Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Durante o evento no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro informou que vai prorrogar o auxílio emergencial até dezembro. Ele não chegou a definir o valor das parcelas, mas garantiu que vai continuar com o auxílio até a economia melhorar. Atualmente o valor está em R$ 600, mas pode ser reduzido. Para saber mais sobre essa notícia, leia a matéria abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.